É o que, mãe? O papel de passar café, ela cozinha de comer. Agora eu vou fazer primeiro o café nesse papel pra poder botar o chá no fogo. É. Fala pra ela, mulher. Ontem eu fiz uma chance dele desse papel pra fazer café, porque já é isso. Aí ela só faz chá graças. Aí a senhora agora vai passar o café, depois é que vai fazer seu chá, é? É, nem tu acha que esse café desse tanto aqui é pouco pra ficar pro louro amanhã, oi? Mãe, tô achando que é pouco. Mãe, me diz aí. Bota nesse fogo aqui, ó. Não, que vai derramar. Mãe, me diz uma coisa. O que que a senhora ia dizer pra Vitória? Eu nem sei. E Vitória, o cuscuz não vai só pra tua boca, não, Vitória. Ó, neném, eu vou te dizer agora pra mim. Ó, até o bicho de pão, ela só come o miolo. É? É. É o que a senhora não disse pra ela aqui? Não vai só pra boca dela, não. Eu diria que ela disse não, porque só gosta do miolo. É nada, é o lugar que tá o queijo. Ah, então ela só quer comer o queijo. Pois é, eu já falei pra ela. Olha, gente, hoje de manhã cedo, a velhinha já começou assim na ativa. Você já foi caminhar hoje? Já, ela me viu. Foi? Ela parou desde aqui, da esquina. É. Ela e eu parou, não parou. Não, não para não, tá aqui inquietinha. Começou, foi conversando, foi falando da mulher que usou o papeiro dela, né, mãe? Quem usou o seu papeiro, mãe? Cadê o... Cadê o... Cadê o...